A equipe Feraif Campos de Voleibol Adulto Masculino tem novidade de peso, galera! O levantador Marlon Yared, com passagem pelas principais equipes do país e com certeza um dos principais nomes da posição de levantador do nosso voleibol, já está em Campos dos Goitacazes treinando junto com a equipe, que se prepara para a disputa da Superliga C de Voleibol, que vai acontecer no mês de outubro. Além do voleibol brasileiro, o Marlon atuou nas ligas da Itália e da Rússia. E nas duas últimas temporadas, defendeu em 2018 o Minas e em 2019 o Sesc Rio. Marlon passou por todas as categorias de base da seleção brasileira e atuou também em várias competições na seleção principal, tendo como maior destaque, como principal resultado, a conquista do título do Campeonato Mundial de Voleibol de 2010. Em Campos, Marlon vai reeditar, como a gente pode ver nos vídeos, uma parceria de sucesso que aconteceu em outras equipes com o Rivaldo, que também já treina com a equipe há pouco mais de um mês. Já totalmente adaptado à cidade e à equipe, Marlon vem participando regularmente de todos os treinamentos, que acontecem todos os dias pela manhã, além de um período extra onde é feita a preparação física para todos eles. A equipe aguarda a definição da Confederação Brasileira de Voleibol sobre a data exata, a data oficial da Superliga C, assim também como o local em que os jogos serão realizados. Formada principalmente por jovens jogadores da própria cidade e região, A equipe Fera Ife Campos terá em Marlon e Rivaldo os seus dois principais nomes e pontos de referência para a disputa da competição nacional, que dá, a princípio, duas vagas para a Superliga B, que passa a ser o principal objetivo da equipe, alcançar uma dessas duas vagas para jogar a Superliga B no cenário nacional, além de jogar ainda nesse ano de 2020 o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro de Voleibol, que também ainda não tem data para começo definido. Acompanhe aqui no canal da Fera as novidades dos treinamentos da equipe Fera Ife Campos e também quando for definido as datas e locais dos jogos, os mesmos terão cobertura aqui pelo nosso canal. Valeu pessoal, espero aí que tenham gostado e até a próxima, até o próximo vídeo aqui no canal da Fera Assessoria Esportiva. Valeu, abraços a todos! Tchau, 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 tchau!